Música Oi gente! Oi gente! Oi! Ah, eu tive que falar doi gente, né? Eu sempre falo doi gente, então tá bom. Oi gente! Tô voltando a assumir meus cachos e eu queria compartilhar essa experiência com vocês. Eu sei que o tipo de vídeo que vocês mais gostam é falando sobre cabelo, né? Eu sei que é. Quanto voltando aos cachos mudou a minha vida? Pra equilibrar, sabe? Esse som aqui é muito fácil de fazer, gente. Juro, é muito mais fácil do que eu pensava. A gente espalhava os fios, super natural. Quem vê pensa que a sobrancelha é sua. E é uma câmera holográfica, gente. Ó, ela veio nessa caixa. Tá acabando já, gente. Isso nunca já... Gente, eu encontrei leitoras aqui, olha que linda! Lichinho, lichinho. Eu quase caiu. Bom, nessa a gente tá passando. A gente tá aqui, ó. A gente tá aqui, ó. A gente tá passando. Um ninho de mafagafo que tem que mafagafo que usar. Que eu deixo mafagarizá-lo. Um ninho de mafagafo que vai afagarizá-lo. Ou será? Porque é o seguinte. Se você não acredita em você, por que que vai acreditar? Que eu quero que vocês se amem. Que vocês se sintam confiantes. Que vocês se sintam bem. É, independentemente de como vocês estejam no momento. Tá bom? Deus não faz nada errado, não. Não faz nada errado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.